Eu já sabia que essa operação lá, cara Eu prevejo o futuro Eu prevejo o futuro, tá ligado? Já vou spawnar lá, véi E vai ser daquele jeito, lá eu vou colocar o robozinho ali, ó Não sei se eu vou colocar o robozinho Peraí, aqui Beleza, vambora Peraí, não quer spawnar? Peraí, oxe, não quer spawnar, caralho Por que não quer spawnar? Já pensei assim, fodeu com o meu jogo Peraí, caralho Ah, tô de engenheiro Não é que é bom jogar de engenheiro mesmo? Ah, você podia colocar munição Aí você desbloqueava as coisas lá na munição Aí você dava munição pra mim Porque essa arma aqui que eu tô usando não tem Não coisa, só tem engenheiro, só É pra quem vem atrás ficar travado ali A gente tem que ficar ali no coisa Fica esperto que aqui tem cara Aqui já começa a ter cara Que merda de robozinho, mano? Que insulto, você levou? Eu não fiquei escutando o barulho, eu falei Da onde tá vindo esse barulho de robô, véi? Ah, a granada caiu errado É do time, robô Tá lá em cima lá Ah lá, agora matei Ué Caralho, tava levando tiro aqui das costas Ah, meu Deus Beleza, deixei ele com 51 de vida Deixei ele com 51 de vida Ah, é, você vai entrar do que, cara? Nossa, eu entrei de engenheiro de novo Vai, eu vou entrar de médico Vai, tem um cara aqui dentro Já era, já era, já era Ah, dei tiro no morto O cara aí tava caindo, mano Já era, já era, mais um Vou entrar de... Vou entrar de batedor Vai, vai Support, cadê? Vou entrar de suporte Calma aí Ai, caralho Vou usar L88 Mano, eu tô de phantom aqui L88 é arma pesada Calma aí, mano A gente vai perder essas coisas ali Calma aí, daí, daí Aí o que? Tem nada aqui não Ali, lá do lado esquerdo Já era, já era, já era Aqui já era Ah, lá o cara ficou 43 de HP E matou eu com o GG de 18, mano Aí, o cara foi Oi, eu morri Como assim? Morreu de novo Como assim? Nossa, cara Caralho, mano Não quer passar, velho Fureu Os cara tá dominando a mesma coisa ali Eu vi Toma na cabeça, filhão Nas contas vem, cara Morreu de novo Conseguiu assim, toma Nossa, mais um, filhão Não vou salvar Ai, merda, velho Fudeu Embaixo Tá, tá embaixo Tá vindo pelas costas Pelas costas Pelas costas Pelas costas Fica esperto nas costas, ó Trouxão Se fodeu Tomou marcado na cabeça Ó, o cara pulou lá Nossa, o cara se matou Com a própria granada Isso mesmo? Que burro 2-0 pra ele Que retarda, velho Ele se retarda, tá ligado? Aqui tá limpo Tem que dominar o Charlie ali, velho Pra gente ganhar Aqui não tem ninguém, não Ah, os cara tá dominando o Delta lá, ó Vamos ver se a gente consegue ir lá Vai ter carinha lá ainda Vai ter mais um aqui, mano Ah, lá, mano Eu matei Quem que matou eu? Tá aqui a granada, hein Ó Ô, louco A granada Meu Deus A granada não explodiu, velho Meu Deus Tá aqui a granada certinho No pé do cara A granada não explodiu Que bosta Mancada Mancada Jogo manqueiro A unha, a unha, a unha, a unha, a unha Calma Meu Deus O que esse cara tá fazendo na frente aqui, velho Matou? Meu Deus, velho Você não matou o cara? Não, o cara entrou até de metal Ah, é o louco, Bruno É o louco Eu vou ter que puxar a arma mesmo, né Vou, vou cair lá no eco Lá na hora que os caras dominar Eu vou até lá assim Vamos ver se eu mato Entra na minha Eita, porra Eu comecei a pegar fogo, bicho Bicho, bicho Um morri Ah, para O cara tá me sentindo a crer Eu matei um e morri Ih, tô terminando a brava, mano Vai lá pra eco lá Eu vou lá pra alfa Vou catar a brava Nossa, eu tenho 4 na alfa Tá, porra O cara me deixou com 2 HP, velho Eu comecei a pegar fogo, né Usar ele Eu vou te levar Agora que eu leia para o de match Eu vou te levar Eu vou te levar Não há Não há Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Para que você fica Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Nada, tá limpo, tá limpo. Vem aqui por baixo aqui. Tem cara aqui por baixo, Bruno. Cima, 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 cima. Vem, vem cá, Bli, fica esperto. Volta, volta. Tá, volta, dá a volta. Vem. Vem aqui, vem aqui. Tem, tem vários caras aqui, velho. Vem. Taca, taca munição aqui no chão. Não tem. Você tá, caraca, velho. Você não tá de suporte? Como que você não tem munição? É, tem um pouquinho. É só pra pegar a munição só aqui, só. Valeu. Matou? Tem mais dois, tem mais dois, tem mais dois. Um tá aqui em cima aqui, ó. Dá pra ver os lasers da arma dele, ó. Tá aqui em cima aqui, ó. Vou dar a volta. Se morrer é noob, se morrer é noob. Morreu. Eu falei, se morrer é noob. Tem mais aqui dentro da casinha aqui, ó. Batei. Aí, é outro, costa. Ah, que bosta, velho. Achei que tinha. Não morre ele não, David. Tem um carinha aí. Vou responder pra lá onde você. Eita, porra, que susto. Você tá de Scar? Fica aí, eu vou subir aqui em cima pra ver. Preparou? Spawn no mais. Aqui, aqui, aqui. Deixa aí. Eita aí, sai aí. Dá dois tiros nele que ele morre. Dá dois tiros nele que ele morre. Já era, já era. Tem mais, tem mais, tem mais. Passou, passou ali, ó. Tá ali, ó. Vem. Dá pra ver a mãozinha dele ali, ó. Tá dando a volta. É, o cara matou. Pene aí, também. Ah, viado, soltou gás de fumar, de, 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 de macumba. Ah, eu ia matar ele no desfibrilador, velho. Não coisou. Tem um deitado, não tem. Não, não é do time, não. Dá pra catar se for do time, né, do desfibrilador. É, do time adversário, tá pra caralho, eu vou ver se eu consigo. O quê? Não, é que eu tô gravando. Ô, cara, tá com uma granada aqui. Ah, granada. Olha a antidão que eu tô andando, olha a antidão que eu tô andando. Não, eu ia levar lá depois. Em combate. Vamos spawnar no Hala. Eu queria matar um desfibrilador, velho. Esse é mó da hora. Ah, moleque, eu matei. Que zica, velho. Cagado a porra. Entra aí, Davi. Eu reanimei a cara do time ainda, cara. Meu Deus. Eu vou conseguir matar mais um. Reanimar 200. Ah, moleque, eu queria matar de novo no desfibrilador. É, moleque, eu vou matar a hora. Costa, Davi. Costa. Tem dois. Tá um kit vida aí. Kit vida. Quer um kit vida? Quer medic. Não, tá aqui. É um kit vida ali no enchevo. Cadê? Dá aí. Calma aí, eu tô dominando aqui. Calma aí. Tá aí, mano. Eu tô aqui, do lado atrás de você. Mas você não precisa de vida. É que eu preciso, tô com o entendo. Eita, porra. Troquei fogo em mim mesmo. Ah, não. Aí você tá me esperando? E eu. Ah. Meu Deus. Mano, eu morri pra granada do cara do time. Que bom, mano. Eu era do time adversário. Eu não entendi o que aconteceu ali. Eu só sei que não apareceu o cara que me matou, tá ligado? Que susto que eu levei ali. Vou ver se eu consigo matar mais algum no desfibrilador. Olha a carinha, a gente vai precisar comer aqui. É mó da hora matar no desfibrilador. Foi a primeira vez que eu matei alguém no desfibrilador. Ó, vou catar mais um no desfibrilador. Ah, mano. Meu Deus. Ah, o cara foi papô. O cara papô, mano. Mas eu nem meio o cara do time. O cara tá de mini em mim, mano. Que bosta. Vai, eu vou puxar, vou coisar. Vou puxar engenheiro. Eu vou jogar de engenheiro agora. Eu vou jogar de arma. Daí você tá com kit de munição, né? Uhum. Beleza, então. Eu tô jogando de rampa. Ah, de novo pelas costas, velho. Eles tão do outro lado, eles tão do outro lado, eles tão do outro lado. Comecei a zoar o bagulho. Vai. Nossa, ajuda em eliminação, 83. Porra. Não ri pra Jesus. Beleza, mano. Eu só tô pegando ajuda em eliminação. É, cheguei. Nossa, respondendo. Não sei como você levanta a suspensão. Preciso de munição. Taca munição aí no chão. Também. Tô indo, tô indo. Mandei. Já catei, já. Verda, porra, ganha no meu pé, velho. Ó, viado. Onde você tá com o bagulho? Meu Deus. Agora tem que tacar médico. Olha aí, o bagulho. Tem que tacar médico. Vai tacando munição aí que você vai ganhar ponto pra caralho, velho. Tem um sniper ali, velho. Tem. Revive eu, revive eu. Ele. Olha só que eu metadei o corpo. Alguém revive, caralho. Pô, mantei quatro seguidas ali. Fica vivo aí. Aí ele tá da hora, velho. Aqui, aqui, cata munição aqui, ó. Fica com munição ali, fica filé. Moça! Tem um cara ali, ó. O cara matou, boa. Munição, velho. Preciso de munição. Peraí, eu tô carregando. Tá, porra. Levei um tiro do cara ali, coisou tudo. Agora sim tá delícia. A gente ganhou a partida legal agora. Costa, 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 costa. Caralho, por que eu tô levando dano? Cê é louco, cara. Cê é louco, tio. Aê, valeu. Valeu. Foda que não tá dando a granada. Olha o tanto de negócio ali, mano. Tanto de negócio ali, ó. Aí tem um monte de cara. Morreu atrás da parede. É, mano. Agora tá foda pegar a kill ali, hein. Tá difícil. Ah, mas dominando tudo. Pede suporte agora. De choque. Eita, porra, mano. Caralho, velho. Você é louco, velho. Eu passei batido, né, mina? Mano, esse Fê aí é bem estranho, mano. Ele nem chega a mirar. Ele já tá matando. Tem um cara de sniper aqui, velho. Caralho, tem alguém aqui, mano. Tem alguém aqui dentro das casas, ó. Falei que tinha alguém aqui nas casas? Um monte de cara dentro da casa. Ó, dentro da casinha ali tem um monte onde eu morri. Tem uns cinco, seis caras. Tem uns cinco, seis caras. Tô com um escudão aqui agora, velho. Agora o bagulho vai ficar louco. Ah, tô vendo, senhor. Mano, ó esse carinha, mano. Ele tá de hack, mano. Eu tô com um escudo aqui, velho. Mano, esse filho tá de hack, velho. O escudo salva os caras aqui do time. Qual é o que vai escolher? Escolher o quê? Escolhe esse... Sete? Sete. Ó, ó a trombada, ó a trombada, Bruno. Ô, mas será que dá pra matar alguém com o escudo, velho? Será que é da hora? Querendo matar alguém com o escudo agora. Vem aqui, cara. Ganhamos. Acabou. Caralho, velho. Eu vejo a janela. A conquista desbloqueada. A prova de bala. Hum... Desbloqueou a conquista. Delícia. Delícia.